Shalom de Cristo pra você! Eu sou o apóstolo Miquel Scastrzezi e nós estamos aqui em mais um dia das 21 bênçãos do jejum de Daniel. Hoje a bênção de número 18 está lá em Daniel, capítulo de número 10, verso de número 11, que diz assim a palavra. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar a ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. A bênção de número 18 é que você será um homem muito amado do Senhor. O jejum de Daniel está produzindo muitas coisas. Dentre elas, Deus reconhecerá você através do jejum, através da sua posição espiritual. Deus está te ensinando cada dia para que você possa agir de forma a se revelar em você um homem muito amado do Senhor. Um homem que segue os princípios, um homem e uma mulher que entendeu que o Senhor é muito mais do que promessas, que o Senhor é um Deus de princípios. Daniel seguia princípios espirituais. Daniel nunca deixou, nunca esqueceu o Deus de Israel. Mesmo estando na Babilônia, ele nunca esqueceu o Deus de Israel. E ele mantinha uma vida santa. Depois você leia e medita na palavra, lá em Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10. Ele tinha uma vida santa. Daniel nunca esqueceu o que os seus pais tinham lhe ensinado. Ele nunca esqueceu o Deus de Israel. Por isso, ele era muito amado do Senhor. Não esqueça o Deus de Israel. Não esqueça os teus princípios. Não esqueça nenhuma das palavras que Deus liberou sobre você. Não esqueça nenhuma das palavras de quem é o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus. 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 Obrigado.